Fala pessoal, beleza? Cartão de crédito que não precisa de verificação ali através de selfie ou foto Vou passar aqui uma relação bem rápida, dei uma pesquisada e também um bônus E se você puder, deixa aquele like, também se quiser acrescentar aí algum cartão que você sabe que não precisa Deixa aí abaixo nos comentários, então vamos lá sem enrolação São cinco e depois o bônus Itaú Click Mastercard Platinum, primeira opção, vou estar deixando aí do lado se ele tem anuidade e alguns detalhes Segunda opção, CVC Itaú Visa Platinum, segunda opção, CVC Itaú Visa Platinum Terceira, cartão Magalu Itaú Platinum, Magalu, terceira opção Quarta opção, NCard Itaú Gold Visa NCard Gold Visa . Itaú Internacional Mastercard Esta é a quinta opção, . Itaú Internacional Mastercard Aí o bônus, quero passar para vocês aqui, vamos lá, cartão do Carrefour Também não precisa, Decathlon Itaú Decathlon Itaú Zoom do Banco Pan E é esses três aí que são o bônus Então é isso, vídeo bem rápido, objetivo, valeu, até a próxima